A quinta dúvida. Quanto tempo demora para ter meus dentes fixos? Por que as pessoas perguntam isso? A gente tem uma ansiedade muito grande de recuperar o que a gente perdeu. Então é normal a gente querer saber quanto tempo demora. E eu vou dizer para vocês que a gente demora, em média, 10 horas para poder estar te entregando a prótese definitiva, para você estar finalizando o seu tratamento com implantes dentários. Por que 10 horas? Eu vou fazer uma sequência aqui para vocês entenderem. Então, na primeira hora, que é a primeira consulta, você vai vir fazer uma avaliação. Nessa avaliação, a gente vai conversar sobre os seus problemas, o porquê que você está querendo, como que você quer essa prótese, o que você tem exigência para que essa prótese seja mais confortável e mais adequada para você. E vamos fazer a pergunta sobre o seu estado de saúde e fazer o pedido de exames adicionais. Se precisar, a gente vai fazer pedido de exame de sangue, se precisar fazer exame de pedido de RAI-X, tomografia ou panorâmica, para a gente estar conseguindo fazer o planejamento do seu tratamento. Na segunda visita, vai ser o nosso planejamento em si, o nosso planejamento pré-cirúrgico. Então, você já fez os exames que a gente pediu, você já trouxe para a gente. Eu vou avaliar esses exames para ver a condição ideal para a gente colocar os implantes, a posição que a gente vai colocar, a quantidade de implantes, para lá explicar todas as suas dúvidas antes da gente começar a cirurgia em si. Então, essa segunda visita, que vai ser a segunda hora, vai ser o que a gente fazer com o nosso planejamento. A terceira visita, que vai ser a terceira hora, vai ser a instalação dos implantes em si, vai ser a cirurgia propriamente dita. Então, nessa terceira sessão, você já vai ter os seus implantes fixados dentro da sua boca. A quarta sessão, que vai ser a nossa quarta hora, vai ser o quê? Vai ser o seu retorno para a gente fazer a remoção desses pontinhos. Por mais que seja uma cirurgia tranquila, ainda assim, a gente tem que dar alguns pontos para que os buraquinhos que a gente fez para instalar os implantes, eles fiquem o mais fechados possível. Na quinta sessão, que vai ser a nossa quinta hora, vai ser uma sessão de revisão. Você vai retornar para a gente acompanhar a cicatrização do seu implante, para saber se está tudo bem, se você está com dor, se aconteceu alguma coisa nesse meio tempo. E se tiver algum problema, a gente está conseguindo resolver da melhor maneira possível. A sexta sessão, que é a sexta hora, vai ser a nossa sessão de moldagem. Então, a gente vai tirar o molde da sua boca e dos implantes, do posicionamento deles. Vamos criar um modelo de gesso, que vai ter exatamente o lugar dos seus implantes, para que a gente mande para o laboratório, para confeccionar a barra que vai vir por dentro, que vai fixar a dentadura nesses implantes. Chegou essa barra do laboratório, a gente vai te chamar para fazer a sua sétima sessão, a sua sétima hora de consulta, que vai ser o quê? Provar essa barra em cima dos implantes, a gente vai colocar essa barra para ver se está encaixando direitinho, se não tem nenhuma folga, se essa barra não tem nenhum problema, não tem nenhum lugar frágil. E junto, nessa sessão, a gente vai fazer já a escolha do seu dente. Então, vamos decidir a cor, o formato, o tamanho do seu dente. Isso tudo, você quem vai escolher, você que vai usar a prótese, a prótese vai ser sua. Então, vai ser do seu gosto, da forma que você mais gostar. E também, a gente vai caracterizar essa sua prótese, a cor da gengiva. Temos uma escala de cor de gengiva que você também vai escolher a cor da sua gengiva. Então, a sua prótese vai ser totalmente personalizada para os seus gostos, certo? Então, após provar a barra e fazer a escolha do dente e da sua gengiva, vai retornar ao laboratório essas informações e a barra para que ele faça a montagem dos seus dentes. O laboratório montou os dentes e devolveu o trabalho para a gente, vamos te chamar para fazer a sua oitava sessão, que vai ser a oitava aula. Nessa sessão, vamos fazer a prova com os dentes já. Então, você vai ver o posicionamento, se é realmente os dentes que você escolheu, se está na cor que você gosta. e vai ser uma sessão para você ver todos os detalhes finais da sua prótese. Se tiver tudo em ordem, do jeito que você quer, e você tiver aprovado a prótese, a gente vai mandar de volta para o laboratório, então ela vai finalizar, vai finalizar, vai deixar pronta a prótese para ser instalada. O laboratório finalizou a prótese, devolveu para a gente, ela está prontinha, então vai vir para a sua nona sessão, que vai ser a sua nona hora. É a sessão em que a gente vai te entregar esse trabalho, a sessão em que você vai colocar essa dentadura fixa na sua boca. E por isso, essa nona hora é o momento mais esperado por todos, tanto por você, tanto pela gente, porque é muito gratificante conseguir entregar um trabalho para a pessoa, depois de ter entregue a prótese, de ter colocado direitinho em você, ter fixado, a gente vai ter mais uma sessão, que é a décima sessão, é a décima hora, o último retorno que você vai fazer, por assim dizer, que vai ser um retorno de ajuste e manutenção. Para que serve essa última sessão? Serve para saber como você está se adaptando, se está tudo certo com a sua prótese, se está tendo algum problema, e isso tudo você vai contar para dizer para a gente que se tiver qualquer coisa que está te incomodando, que está te atrapalhando, que está te machucando, a gente vai observar para resolver da melhor maneira possível. Então, você, para finalizar o seu tratamento de implante dentário, até colocar o seu dente no lugar, você vai levar mais ou menos 10 horas distribuídas nessas sessões. Certo? Essas 10 horas podem ser distribuídas durante um ano, seis meses, ou, o que é mais incrível ainda, muitas vezes a gente consegue fazer essas 10 horas em três dias. Então, em três dias, é possível você começar o seu tratamento e já finalizar. Em menos de uma semana, você já está com o seu dente fixo na rua.